E o pé refrescão, explode o muro pra ver o mar O gás passado e o júlio vai dar o maior brasileiro Como eu e você Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Uh! Pera que nem chega mais que eu Ah!